Bom dia, galera! Bom dia, boa semana! Eu tô aqui pra falar uma coisa que eu fiquei bem chateada de ver nos perfis de muita gente falando que eu quero mais que a seleção se foda. Gente, ok, até entendo, opinião é opinião, mas vamos parar de hipocrisia, pelo amor de Deus? Porque eu sei que você não quer mais que a seleção se foda, como muita gente tá postando num perfil. Acordei e vi umas três fotos, né? Vi umas três pessoas postando as mesmas coisas. E as mesmas pessoas que tão postando que quer mais que a seleção se foda, tá tomando uma cervejinha e assistindo o jogo do Brasil. Ou seja, hipocrisia, né? Falsidade. E são pessoas que acham que a seleção brasileira tem a ver com a miséria que tá acontecendo no Brasil. Ou seja, a seleção brasileira que aumentou o preço da gasolina, foi a seleção brasileira que acabou com a educação, com os hospitais públicos. O que tem a ver a seleção brasileira com essa miséria que tá acontecendo no Brasil? Me respondam aí. Então, vamos parar com essa história de dizer que era mais que a seleção se foda, né? O que tá mais nas páginas de muita gente. E o pior não é nada, é que tipo, a mesma pessoa que tá postando vai assistir o jogo. Sabe por que você vai assistir o jogo? Porque você é brasileiro, sangue do brasileiro corre na veia. A gente quer sim assistir o jogo e a gente quer sim ser campeão mais uma vez. Se não for, vai ser muito triste, lógico. Mas eu torço sim pelo meu Brasil. Eu quero sim que a minha seleção vá e ganhe e traga essa taça pra gente. É o que eu sonho, sim, como muitos brasileiros estão sonhando. Entendeu? Sonho. Eu quero que a seleção vença. Quero trazer essa taça ao Brasil. Neymar, outra coisa, muito importante. A galera criticou tanto quando o Neymar se machucou, que foi pro hospital particular, e que fez o tratamento, e que blá, blá, blá. Vocês estão pensando que o Neymar é o quê? Papai Noel? Ah, porque o Neymar foi pro hospital particular. Ele vai pra onde? Pro SUS? Pro hospital público? Ele pode, minha gente. Ele pode fazer isso. E por isso ele foi pro hospital. Ele precisava do tratamento e ele foi se tratar sim. Neymar é um campeão que você não é. Então quem criticou o Neymar, quem critica, são as mesmas pessoas que estão torcendo pra ele. Você não é ele. E ele não tem obrigação nenhuma de pagar um hospital pra quem não tem dinheiro. Isso vai de quem pode, de quem quer. Quem quer pagar um hospital, alguma coisa, ajudar as pessoas, é alguma coisa. Mas ele não quer. Ele não sei, não sei o que ele faz do dinheiro dele. O dinheiro é dele. Ele é o craque. Ele faz o que ele quer. Então a verdade é essa, galera. O que eu quero é mais é que o meu Brasil vá à luta, traga essa taça, vença. E eu quero é mais é que você, que postou na sua página, eu quero ver você naquele barzinho ali tomando uma cervejinha. Tomando aquela cerveja gelada e gritando, vai Brasil. Sabe por quê? Seu sangue é de brasileiro, corre na sua veia brasileiro. Então, acabou. Falsidade, hipocrisia, quero mais que o Brasil se foda. Tira essas porcarias do seu perfil, porque você não quer que o Brasil se foda. Tenho certeza que você não quer que o Brasil se foda. Você não é dessas pessoas que fingem, né? Simplesmente finge que não tá aí, finge que não vê. Como é que é, galera? Vamos nos unir. Vamos pensar melhor antes de falar as coisas. Eu realmente pensei muito antes de fazer esse vídeo. Achei que ia ser besteira. Achei que eu fiquei triste. Fiquei muito triste depois que eu vi tudo isso, né? Fiquei triste quando eu vi um... A primeira foto eu já tinha ficado triste. Quero mais que o Brasil se foda, quero mais que a seleção se foda. Ok. Já fiquei triste com a primeira foto. Aí, outra pessoa posta a mesma coisa. Quem é você? Pra querer que a seleção se foda. Então, só lamento. Só lamento por vocês. E pra outra galera que quer muito melhor pro nosso Brasil. Que quer muito mais. Que quer que nós vençamos. Que carregue essa taça. Que leve pro Brasil. Que sejamos campeões. Mais uma vez. Porque o brasileiro, ele nasceu pra ser campeão. Então, vamos nos unir. Vamos pensar positivo. E vamos trazer essa taça. Vamos amparar com essa palhaçada. Ok? Um beijo no coração de todos vocês. Uma boa semana. E... Vamos torcer, galera. Somos brasileiros. Somos brasileiros. Então, vamos torcer pelo nosso Brasil. Um beijo. Um beijo.